Boa tarde, queridos amigos do Centro Espíritas de Corta. Hoje eu vim aqui para fazer um convite a vocês, pais de crianças entre 4 e 12 anos de idade, que nós estamos retornando com a evangelização. Infelizmente, não será presencial devido à pandemia, mas estamos nos mobilizando para proporcionar uma melhor aula para as nossas crianças. As maiores de 12 anos já estão tendo aula desde o ano passado, mas as pequenas, a gente precisa da participação dos pais. Então, venho aqui convidar vocês, pais, que entrem em contato com o WhatsApp do Centro e mostrem a vontade de querer retornar com a nossa evangelização. Estamos ansiosas, esperando as nossas crianças. Gostaríamos muito que fosse presencial, que a gente pudesse abraçar e beijá-las muito, porque a saudade é grande, mas, infelizmente, não podemos. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor, tá bom? Mandem o WhatsApp e eles vão encaminhar para mim ou para os nossos evangelizadores. Esperamos muito o retorno das nossas crianças. Estamos com muitas saudades. Beijo grande no coração de todos e fiquem com Deus. Beijo grande no coração de todos e fiquem com Deus.